Olá pessoal, o meu nome é Bruno, estamos conhecido como Bino e sejam bem-vindos ao início de uma nova série que já me tinha um pedido para trazer este joguinho, que não é um joguinho, é um jogão para o canal. Sejam bem-vindos a FIFA 22. E aí malta, o que é que nós vamos fazer no FIFA 22? Vamos começar aqui carreira de treinador. Eu nunca trouxe isso para o canal, por isso se não me tivesse a falar muito bem, comentei nos comentários e deem-me dicas do que podemos fazer aqui no FIFA. E malta, espero mesmo que vocês gostem desta série, espero mesmo que bombem no canal, se vocês querem que eu traga mais episódios, já sabem, inscrevam-se no canal, deixem o mega likezão e ativem o sininho para não perderem nenhum vídeo novo de FIFA, que eu estou mesmo empolgadão, quero trazer mesmo uma série de FIFA 22 de modo treinador, quem sabe futuramente trazer um de jogador, se esta série estiver boa ou não. Vocês é que decidem isto tudo. Sigam-me também aí nas redes sociais, no Instagram principalmente, e na Twitch, twitch.tv.binogames12, no Instagram também é binogames12, que eu lá estou sempre a fazer enquetes e principalmente eu vou precisar mesmo da vossa ajuda logo agora no início, lá no Instagram, que eu vou fazer enquetes de jogadores, que os jogadores é que hei de comprar, que os jogadores é que hei de vender. E eu peço-vos muita ajuda lá, não só para FIFA agora, mas antes também já vos pedia. Mas é isso malta, sem mais longas, vamos começar aqui com o FIFA. Então, nós aqui temos o nosso nome, eu vou meter aqui o... Ó, vou meter mesmo... Bino Games, nem este meu nome, mas pode ser, ó, Bino Games, está feito. País, seus portugueses, Portugal... Tá. Cabeça. É, agora vamos ter que personalizar o treinador. Malta, vou dar aqui uma personalizada, elazita, mesmo com a malta da Twitch, e... E já voltamos. Voltei, malta. Depois de um tempinho já temos aqui, eu, aí no jogo, e uma coisa que eu não sei se vocês repararam, malta, mas eu cortei o cabelo, exatamente. Eu rapei aqui de lado, o diferente, sigam-me no Instagram, mais uma vez, porque lá eu dou estas novidades todas, e se vocês querem saber mais sobre mim, também temos aí o nosso site, que ainda vai baixar em manutenção, que eu vou ter de criá-lo melhor, e... Mas é isso, malta. Enfim, eu vou-vos falar um pouquinho sobre a personagem. Eu aqui criei, né, o meu cabelo, e deixei meio parecido comigo, eu tentei. E o que é que eu fiz mais? Deixei o... A camisa... Não, e a camisa deixei desapertada aqui em cima, porque nós supostamente vamos estar lá num jogo de futebol, não vamos querer estar lá de fatinho, que até sufoca. Deixei aqui um casaco aberto também, porque, mais uma vez, aquilo parece sufoca. Aqui nas calças, não deixei estas calças de fato, porque parece muito elegante, deixei mais estas casuais mais esportivas, e o mesmo serve aqui aos ténis de corrida, que eu não deixei mesmo aqui os sapatos, porque ir para um jogo de futebol... Eu, sinceramente, prefiro ir para um sítio assim mais descontraído, principalmente futebol, não que seja treinador ou não. Mas é isso. Este aqui sou eu. Bora agora escolher o nosso clube. Aqui, nós temos a opção de escolher um clube oficial, que já existe, que vai ser o que nós vamos escolher, e futuramente, ou então na Twitch, nas lives, podemos criar o nosso próprio clube. Mas enfim, vamos aqui aos clubes. E, malta, que equipe é que vou escolher? Não, não vai ser o Benfica. Eu vou escolher o Brentford. O Brentford teve 70 e tal anos, tem uma história fixa até, das melhores histórias que eu conheço de equipas de futebol, eu acho. E eu até acho que tem uma história engraçada. Até vos vou ler ali. O Brentford Futebol Clube foi formado em outubro de 1889 por um grupo de desportistas local, aquando da abertura de um novo campo recreativo na zona. Atualmente, competes em Premier League para tomar mais alto dos campeonatos de futebol de Inglaterra. Ao desportar de um período de sucesso, o Brentford tornou-se no primeiro clube de futebol profissional londrino, a ser propriedade dos seus adeptos em janeiro de 2006. E, malta, eu também tive a ouvir algumas histórias deste clube, do Brentford, e pelos vícios, eles tiveram 70 e poucos anos, ou logo foi assim, fora da Premier League, demoraram 70 e tal anos para vir para a Premier League. Mas, é isso. Ali, nas expectativas da direcção, está assim, muito baixo e baixo e médio, ou seja, é bom para nós que acabamos de começar a nossa carreira treinador. Eu vou jogar aqui em lendário, eu não sei se deixem em lendário ultimate, porque aqui lendário, eu jogar a FIFA, estou prózão, prózão, né? Então, vou deixar aí em lendário, mas posso ir trocando. Comentem aí também se vocês acham que está um bocadinho fácil. Se nós ganharmos logo a equipas assim mesmo, top zonas, aí sim, eu troco logo para ultimate, de repente, e o resto eu vou deixar assim, 5 minutos cada parte, vou deixar em euro para localizar melhor, competições europeias, obviamente vou deixar, injeção de capital, isto aqui é, se vocês quiserem começar com mais dinheiro, dá para começar com 1 bilhão, imaginem nós no Brent Forte com 1 bilhão, também dá para criar aí, uns videozinhos assim à parte, imaginem, subir um clube que não vale nada, entre aspas, e vamos sempre assim, siga, evolui a equipa, lá para os altos. e é isso, vou deixar isto tudo aqui, então, bora avançar. Prepara-te para brilhar, com o início de uma nova época, chega também a oportunidade de um novo herói brilhar, o novo herói somos nós, imagina, e somos campeões da Premier League. e aqui estamos nós, Games, nosso sobrenome é Games, se agora metia Mister Bruno, ou alguma coisa assim, oh, temos camisola e tudo, tem ali um patrocínio, o safety in cidades quantas, e aqui, convite para torneios de pré-época, nós vamos ver para o que tem mais dinheiro, se calhar, as equipas são mais difíceis, enquanto aqui nós arranjamos sim, umas equipas mais fraquinhas, digamos assim, aqui são um pouquinho mais difíceis, apesar que o nível de dificuldade, é praticamente o mesmo. Mas bora mesmo ganhar mais dinheiro, nós precisamos de dinheiro de certeza, que eu vi ali que tínhamos pouco, e vejam só, Brentford, o futuro é brilhante com Games, ao leme do Brentford, vamos só ao escritório aqui, ver o que é que se passa, taça internacional e europeia, blá blá blá, informações de transferência, pronto, relatório da academia, isto vai ser muito importante, olhem aqui, já temos um médio com potencial, pronto, um conselho que eu vos dou, vocês aqui no olheiro e tudo, para contratarem estes jovens, tenham sempre atenção ao potencial, não vão mais para aqui o geral, porque o potencial é que interessa, para quem não sabe o que é potencial, se o jogador imagina, tem potencial de 90, o jogador consegue subir até 90, no geral, potencial, enquanto se estiverem imagininhas de 67, atenção que isto não chega ali a 94, pode chegar, mas é um pouquinho difícil, e ali o de 67, ele já está a 45, e não sobe até, pode não subir até 90, sobe só até o potencial, e eu sinceramente acho que funciona assim, mas enfim, temos aqui, outro jogador, topzão aqui, de 15 anos, já está, de geral, 50, e potencial vai até 94, está a defesa esquerda, nós já vamos ver o que é que precisamos, pois, a esquerda, só mesmo naquela posição mesmo, vamos então, médio centro, é isso, este cara já vamos promover à sénior, eu não conheço a equipa, mas deve estar uma bela numa bosta, e enfim, as expectativas, nós já conhecemos, ao nível da academia, pronto, já temos aí, até um, dois concluídos, foi mesmo de contratar aquilo, tem 7, encontros sem sofrer, vai ser difícil, mas, enfim, vamos tentar, ó, sucesso, evitar a despromoção, ok, Emirates, blá blá blá, oitavos de final, vamos tentar, ultrapassar esses objetivos todos, no prazo de ter as épocas, aumenta o valor, de clube em 75%, de certeza que nós vamos passar logo isto, na primeira época, mas, bora, apresentações, temos aqui os nossos olheiros, ok, vou deixar este olheiro disponível, para se nós mais tarde precisarmos, de certeza que vais precisar, que nós vamos começar aqui a tratar, mas agora, vamos conhecer a nossa equipa, ok, a equipa não está assim, então, mas é verdade, o Eriksson joga aqui, uh, vamos ter aqui uma coisinha boa, e aqui no banco, pelos bichos, olha aqui o Wats, que foi o jogador, que nós contratámos, vamos metê-lo já, aqui a jogar, ou então, em seplentes, eu não sei, primeiro vou ver aqui, a nossa equipa Z, vou ver que tem aqui, jogadores, aqui um jogador de 74, e, e aí no banco, tem jogador de 68, nós podemos, modular esta equipa, e metê-la direitinha, é isso, ora lá, malta, maldinha, estive a ver, e acho que a nossa equipa, vai ser mesmo esta, acho que assim, até se enquadra, mais ou menos, bem, e, e é isso, só custa experimentar, no início e depois, até temos a pré-época, se correu mal, correu, mas claro que vamos tentar levar, 4 milhões, ou 5 milhões, olha lá quanto era, cá para casa, porque nós até temos, deixem ver quanto, aqui até que era, já me esqueci, 18 milhões, ok, então já conseguimos fazer aqui, umas contrataçõezinhas tops, e, e é isso, eu acho que nós se calhar, vamos a começar já, por jogar aí, alguns joguinhos, deixem ver aqui, como é que está o nosso calendário, ok, vamos aqui logo contra, o, contra o, ok, não faço ideia, agora o que é que eu vou fazer, como aqui nos treininhos, isto aqui ó, melhor nota, aparece melhor nota, para quem não sabe, malta, vocês, joguem sempre isto, quando aparece ali, melhor nota, ND, joguem sempre, até para vocês conseguirem, A em todas, porque assim, os jogadores evoluem mais, e depois, depois de jogarem uma vez, já fica ali a melhor nota, podem simular logo, e siga, o que é que eu vou fazer, melhorar aí, e quando tivermos o nosso próximo jogo, eu volto, e está feito, já temos aqui um A em todos, e bora, para o nosso primeiro jogo, ops, temos aqui, sustão para capitão, ok, reparei que a sua escolha de capitão, blá blá blá, então, capitão é o Ivan Tony, ok, vamos lá ver o, tal do Ivan, né, que é o, ponta de lança, ok, vamos lá meter então, o nosso Tony, é capitão, está feito, siga, agora, tinha, proposta de transferências, ok, já temos proposta de transferências, pelo K-Noss, o que é que eu vou fazer, eu como ainda não conheço, bem os jogadores, e as posições que eu, que eu tenho, o que é que eu vou fazer, vou mandar assim, propostas, vou delegar, depois daqui a uns tempos, vendes propostas, e, se nós, nós aí já vamos ter certeza, se aquela equipa, compra por esse valor ou não, e aí nós também, vendemos, compramos outro, ou então não, se o valor não for, não fizer o preço do jogador, ou algo assim, saudações misterio, em nome de toda a equipa, gostaria de transmitir, as boas vindas ao Brentford, alô, parecem a conhecer, temos trabalho a fazer, nos chamados com o futuro, temos, ups, temos trabalho para fazer, nós sim, temos muito trabalho para fazer, temos sonhado, tenho sonhado com este momento, pronto, já fiz, aquele é o meu de novo, siga, Brentford contra Udinense, bora, e está aí, temos a apresentação, do nosso Frederick Watts, uma estreia para recordar, vamos lá ver se vai ser assim, tão estreia para recordar, eu queria ver se nós aparecemos ainda, na cinemática, acho que não, já soubem os adeptos, olha eu ali, já mandei educações para o guarda-redes, siga, siga, estou a chegar aqui no clássico, meu nome do clássico de FIFA, siga, bora, mas vamos lá, vamos ganhar o jogo, vou começar já, logo esta fase de grupos, ganhar, o Tune, oi, 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 mas tem um jogador que chama Success, olha eu, olha eu ao lado de mim, vim o Games, vamos, vamos, vamos jogar com calma, porque os jogadores, nós estamos a jogar com um, um no vídeo, siga, tal, tal, siga aí, carassas, estava quase, estava quase, estava quase, oh guarda-redes está a reclamar, vamos lá, vamos lá, vamos ver se é de canto, se os jogadores são bons cantos, então, oh calma, calma, não peguei nada lá, cuidado agora o contra-ataque deles, ah já não vai dar aí nada, ops, o saco vai, Teo Lofeu, Teo Lofeu, olha, malta, oi, sempre está calado com o saco de ar, calma, malta, o que eu ia dizer, o que é que acham, nós metemos aqui o modo de roupas, e por senão usamos o nosso treinador, ou então, e na Twitch, é verdade, esqueci-me de vos dizer, na Twitch, nós, se vocês gostarem, estamos a jogar aqui na Premier League, e preferirem, outro tipo, nós, na Twitch, também vamos estar lá, no modo carreira de treinador, com outra equipa, o que é que acham, nós também metemos o modo de roupa, imagina, sapatilhas novas, calças novas, coisa assim, tipo, o que é que tem aí, oh, siga, siga, o que classe, que classe, Christian Norgard, vamos ver se eles mandam tiros aqui, queria ver se mandavam tiros lá, a gente já testa isso, caramba, ok, ok, siga, olha lá que já na aula, siga, corre, corre, não temos ninguém no meio, pois é, não estamos a jogar só com um ponto de lança, depois os outros médios, atrás, ok, agora para trás, aqui é o Norgard, geral, o Eriksson, será que o Eriksson tem o meu remate, ou, já ia, já ia lá para a gaveta, e eles vão subir todos, ah, easy, isto é easy para nós, cresce na ala, anda agora, siga, oh, eu não acredito, fi, a barra, eu não acredito, veja como é que esse gajo se safa, oh, cuidado, cuidado agora com o poceto, oh, eu sou o Ganda Tono, sou o Ganda Tono, tirei o guarda-redes lá, ai, vamos lá dar a volta, tentar, nós no nosso primeiro jogo, no Brentford, nós vamos ganhar, podemos estar a perder, quer dizer, podemos estar a perder, desde que o resultado final, seja uma vitória nossa, ok, lindo, só, man, acaba isolado, se o de cá, subisse, não dá para fazer jogadores, estes jogadores também não são grande coisa, para fazer isto, é, tu és maior, é, calma, tudo combinado, era só para ele ficar sozinho, já sabia que ele ia puxar, espaço para explorar, talvez, está feito, siga, 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 caramba, o gajo não entra, a entrar, ah, não está fora do jogo, tenho de baixo, intervalo, estamos a perder, ah, não, ok, os outros jogos também estão todos empatados, só que nós estamos a perder, é mais complicado, os nossos jogadores até estão, mais ou menos, eu não estive agora a puxar muito por eles, que é para agora na segunda parte, e eles agora vão começar a andar, a mandar a bolinha para o lugar, complica, vou mandar fazer pressão, e sobrecarregar de lado de bola, vamos ver se resulta com os gajos, os jogadores têm classe para fazer vintinhas, olha, 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 eu acho que vamos a sofrer mais, e eu sou o Ganda Nabo, e eu abro-me todo ali, e só vamos substituir este Wats, que não está, não está a trazer nada ao jogo ali, no meio campo, e agora eles têm a bola de volta, aí complica, aí complica, deixa eu vir, 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 o sucesso, calma, calma que está tudo controlado, linda, linda, anda, corre para o aula, esqueça, eu já sei o que é que vou ter tentado depois na formação, olha, olha, falta, siga, olha, olha, o Eriks ainda está cansado, se e tu, não, ainda não, olha o Eriks ainda bater, oh, será, eu não sei muito bem bater quantos libros assim, é, eu disse, não sei até quantos libros assim, acho que tenho de carregar a mira toda, pelos bichos, no impacto não era mau, olha, 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 eiii, partiu tudo, olha-se, com medo de tudo, eu ali vou tirar a bola, oh, foi aquele toquezinho, foi o toquezinho, não estava nada à espera, olha-se, olha, lá vem mais, lá vem mais, já vem mais, calma, caralho, caralho, não se metam lá à frente, não, já vamos substituir o pão de lança, para fazer nada, mas vem lá outro, também não faz, a formação se adapta bem, oh, isso, lindo, mas já está todo podre, isso foi o que acabou de entrar, um bumble, Erickson, está todo cansado, Josh da Silva, anda, foi, é só perto da bola, olha, já fomos, já fomos, já fomos, agora não entra, confia, 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 eu não acredito, estamos a levar uma cava azada no primeiro jogo, agora não entra, e é que eles não jogam nada, olha, 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 estava a ver que nem, um golinho, nosso objetivo neste jogo, um golo, marcar um golo, pelo menos, estamos deixados, eu tenho, tenho que começar já a contratar jogadores, urgentemente, no próximo episódio, contratei, 50 jogadores, substituí a equipa inteira, oh, anda a ajudar, meu, ai, eles existem, eles vão logo para trás, já foi, vamos ter logo tudo, para atacar, possesso, é, esta formação também, me está ajudando, Roberto Pereira, has it, caramba, tiram-lhes a bola, oh, e ganham os ressaltinhos todos, tira a bola, calma, ei, eu não me acredito, calma, ah, já fomos, GG, nenhum golinho, nenhum golinho, aqueles nem cruzamentos ganham, fica sempre para trás, esqueçam, vai ser difícil, ou isto é da formação, ou então não sei, o que é que se passa, ou se eu não estou a jogar nada, caramba, 4-1, vamos na cabazada, malta, é isso, eu vou ver aí alguns jogadores, para o próximo episódio, começamos as contratações, antes do outro jogo, quero já fazer contratações, e olhem para o nosso plantel, não fizeram nada, nem as mandei correr, está tudo roto, mas é isso, malta, espero que tenham gostado do vídeo, espero só para que vamos ter uma vitória, coisinha hoje, mas, vai ser difícil, e comentem aí na descrição, na descrição, comentem nos comentários, também os jogadores, para nós comprarmos, visto que a nossa equipa, está mesmo podre, e é isso, malta, comentem com o botão de like, se vocês querem o segundo episódio, o mais rápido possível, e é isso, fiquem bem, e até à próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri